Sr. Roque Berereco, pode entrar? Oi, doutor. Oba, tudo bem? Tudo bem? Pode sentar. Pô, eu estou bem, graças a Deus. Se eu me dar licença aí, que eu estou passando uns perrenguices, a perrengada, aí eu também estou passando umas dificuldades, sabe como é que é? Eu estou com uns probleminhas aí, doutor. Olha, mas qual que é a sua dificuldade, senhor? Então, doutor, a gente fica meio sem graça de falar, mas como o senhor é doutor, né? Então, a gente está aqui profissionalmente, o senhor pode falar o que o senhor tem a dizer. Só me desculpa qualquer coisa aí, né? Eu estou com uma síndrome, estou achando que eu sou um gato, doutor. Eu, de vez em quando, começo a mear, 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 uns tiques meio que eu não consigo, sabe, me desvencilhar disso. Olha, senhor, quando começou esse problema que o senhor está meando, virou um gato? É desde que eu era filhote. Miau, miau.